mostrando pra vocês aqui, já coloquei a segunda placa aqui no sistema 100% energia solar na estação de 2 kg Unifor Bravo, a segunda placa já tá suja, coloquei ontem, tem um loteamento aqui próximo, muita poeira, mostrar pra vocês também uma curiosidade, como o ligeirinho fez a estrutura para adaptar as placas, olha qual que foi, tá vendo, régua de pedreiro, comprei ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco réguas, tem mais uma ali que eu vou colocar mais uma placa, colocar mais três placas, tá vendo, olha a estrutura como que eu fiz embaixo, nesse dá pra mostrar pra vocês, olha lá o parafuso, né, parafusei, coloquei um pedacinho de PVC aqui pra dar altura, né, levantar, levantar a placa, olha aí, cair na poeira, dá pra ver, né, tem uma obra ali, ó, tá lavando, a ponta da régua sobrou, pra fazer, né, ver se eu consigo mostrar de lado aqui, ver se eu consigo mostrar de lado aqui pra vocês, tá bom, o lado, e aí aqui vai ter outra placa, né, o que que eu fiz, o próprio buraco da telha, tirei um parafuso que era mais curto, coloquei o maior, olha como é, olha a sujeira, ó, tem uma obra do lado ali, tem um loteamento e uma obra, poeirão danado, ó, olha o poeirão, aí, ó, cortei o PVCzinho aqui, tudo do tamanho só, ó, esse aqui ficou um pouco maior, né, cortou uns milímetros aqui depois, assim que eu colocar outra placa ali, eu coloco o meu, ou melhor, duas placas aqui, esta e a última de lá, eu vou colocar um pouquinho virado, vou colocar um pouquinho virado assim, vou pegar o sol de manhã, de lá, vou pegar o sol da tarde, o sol da tarde, tá vendo aqui pra cá, ó, tá bom, agora deve ser umas três e meia, quatro horas, três horas, são umas três horas, três e meia, por aí, ó, vou mostrar pra vocês o desempenho dessas duas placas de 150 watts, né, tá, que eu liguei, eu liguei aqui paralelo, tá aqui as ligações, tá aqui embaixo, ó, ligação em paralelo, não sei se dá pra ver, né, tá escuro aqui, aí, tá vendo, e o fio, eu vou mostrar pra vocês o funcionamento dela, né, o rendimento, tô aguardando chegar aí uns step down, meu sistema aqui vai ser tudo de 90% dos volts, né, então até esperar, acho que vai ser step down, montar direitinho, pra ainda tá tudo funcionando já, tem vídeo aí mostrando funcionando, e depois eu vou postar um vídeo aí o desempenho dessas duas placas, tá bom, ó, devagarinho a gente monta, né, falou, até o próximo vídeo, PU2, Kilo Uniforme Bravo, Juscelino, por Itaquaquecetuba, é, mostrando aqui a montagem das placas, falou, fui!